Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP. Bem, meus amigos, com muito pesar que eu venho fazer esse vídeo, geralmente começo o vídeo com muita alegria, porque para mim é uma satisfação muito grande poder estar compartilhando com vocês aqui conhecimento, algo da área de segurança privada, algo que vai te ajudar de alguma forma na sua carreira como profissional de segurança privada, independente se você é vigilante, se você é supervisor, se você é porteiro, se você é gerente, se você é diretor de empresa, se você é dono de empresa, eu sempre tento trazer aqui no meu canal algo que possa agregar valor ao seu trabalho como segurança privada. Bem, essa semana ela começou uma semana muito triste e esse é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui, porque nós perdemos dois colegas vigilantes na escolta armada, o vídeo circulou em todas as redes sociais, eu postei o vídeo lá no nosso Instagram, para que todos pudessem ver como é que foi a ação, geralmente a gente pega esses vídeos para a gente poder poder ponderar, analisar, fazer uma análise crítica daquela situação, para que a gente possa estar vendo a realidade do nosso trabalho. E eu queria começar esse vídeo aqui, oferecendo as minhas condolências aqui à família, todos os meus sentimentos, essas famílias que perderam filho, talvez marido, talvez pai, que esses vigilantes, eles eram filhos, talvez eram pais, tinham família, então uma história se encerrou ali no trabalho de escolta armada. E eu queria oferecer aqui meus sinceros sentimentos a essa família. Bem, eu já trabalhei com escolta armada há muitos anos, então ver uma situação daquela ali me faz lembrar da época que eu trabalhava como escolta armada e de como nós somos vulneráveis, nós profissionais de escolta armada, nós vigilantes de escolta armada. Porque o profissional de escolta armada, ele tem um diferencial muito grande que ele trabalha na rua, ele trabalha no dia a dia. E, diferentemente de um vigilante que está no posto, que está cercado, cada posto tem sua particularidade. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, até porque você não conhece o meu posto, o meu posto é perigoso, eu sei. Mas o profissional de escolta armada, ele passa por várias ocasiões que ele corre o risco de vida. E eu vou falar para você que quando eu trabalhava como escolta armada, um incidente desse aí não era o que eu mais temia. O que eu mais temia era acidente de carro. Porque as rodovias do Brasil, na sua grande maioria, é uma mão indo ou está a mão vindo, né? Então, você via muito acidente, pessoas tentando ultrapassar. Às vezes, colega que você nunca tinha viajado com ele, você está com ele a primeira vez, você fica inseguro. Será que ele dirige bem na estrada? Porque dirigir na estrada, todo mundo sabe que é diferente. Então, às vezes, o pessoal acha que o risco que ele corre de vida na escolta armada é alguém chegar e ir a fazer aquilo que fez ali, aquela covardia, né? Que o bandido mesmo, o bandido de verdade, gente, ele chega, rende o vigilante e vai embora. Aquilo ali foi uma baita de uma covardia. Eu sei que bandido é tudo bandido. Não tem bandido bom, não tem bandido ético, nem nada. Mas já ouvi vários casos de equipe de escolta armada ser abordado, rendido e tudo mais. Lógico que aquele cara não teria condições nenhuma de render dois vigilantes, ele sozinho, né? Chegar e render dois vigilantes. Foi uma situação meio de que suicida mesmo, né? Uma loucura ele poder fazer aquilo ali. Bem, eu não vou falar da ação, porque é muito complicado pra gente que, querendo ou não, somos formadores de opinião, chegar aqui e falar minha opinião sincera sobre a situação. E é que eu acho que é interessante, porque a gente aprende em cima dos erros, né? Só que, infelizmente, ali, o erro levou à vida daquelas pessoas. Bem, quando eu fazia escolta armada, eu não passei por esse tipo de situação. E eu vou falar pra você, né? Eu tava analisando. Assim como eu trabalhava com segurança, mulher nenhuma nunca deu mole pra mim, eu nunca sofri um tipo de situação dessa aí. E eu não tô falando pra você que eu sou melhor do que ninguém. Por que mulher nenhuma dava mole pra mim? É porque eu sou muito feio? Talvez eu seja. Mas quando eu tô trabalhando, eu não fico dando sorrisinho, eu não fico, né, dando aquele tratamento além do que é o necessário. Bom dia, boa tarde, boa noite, com muito respeito, né, pela minha profissão, pelo cliente e por aquelas pessoas que estão ali. Era comum, eu sempre ouvi um colega falar, pô, fulana lá do Poço Tal tá me dando mole, ciclano tá pegando beltrano. E eu nunca tive isso, nunca tive relacionamento com o meu povo de trabalho, mesmo quando eu era solteiro, beleza? Por que que não me dá? Porque eu não dava motivo, ok? Então vamos analisar a situação do ocorrido ali, do fato, o cara veio e abordou ali. Você acha que aquele cara chegou e, de repente, ele acordou num dia de manhã? Gente, ó, voltando aqui, eu sei que tem gente que fala assim, ah, mas analisar depois que o fato ocorreu é fácil, né, quero ver na hora. Eu sei, cara, ninguém é perfeito, ninguém tá preparado 100% todo dia. Vai ter uma hora que você vai vacilar em qualquer coisa, você pode ser o melhor motorista do mundo, que vai ter uma hora que você pode dar um vacilo, você pode ser melhor naquilo que você faz. A sua mente, uma hora ela pode vagar, ninguém é perfeito. Não tô aqui falando que eu sou melhor do que ninguém, não tô aqui também analisando depois que as coisas aconteceram. Eu tô tirando pro nosso dia a dia, ok? Você trabalha? Trabalha na rua? Isso é muito preocupante. Então vamos nos atentar aos pontos, beleza? Você acha que aquele cara chegou num dia assim e falou, vou pegar esse revólver aqui, ou essa pistola, não sei qual é o armamento que ele tava, e vou procurar uma equipe de escolta e vou roubar duas armas. Com certeza não, amigo. Pra mim, ele já estava pesquisando, ele passou, com certeza ele deve ter olhado e achou, ele tirou ali a conclusão que pra ele daria pra fazer. Bem, a reação, ela é muito mais lenta do que a ação, a ação é mais rápida do que a reação, tá? Então, quando eu tava trabalhando no Escolta Armada, eu já fiz muito esse tipo de serviço aí, que é rua, não só no Escolta Armada, você pode ver no Instagram, tem foto minha dentro de uma favela, e é uma das favelas mais perigosas que tem aqui, na região que eu moro, tinha vários SPPs, eu tava como SPP, fardado, com pistola, dentro da favela, acompanhando os profissionais que estavam fazendo suas medições ali, fazendo suas pesquisas dentro da favela. Então, o que acontece? Quando eu tava fazendo esse tipo de serviço, quando eu tava descendo com a minha 12, passava um cara igual aquele ali, passou, eu não tirava o olho dele, olhava pro outro pra dar aquela assim, não, não tô preocupado com você não, eu olhava no olho dele, olhava no olho dele, por quê? E se ele achasse ruim, falasse assim, o que você tá me olhando? Eu continuava olhando pra ele, até ele ir embora. Porque se eu desviar o olho, é a hora que ele vem, você pode perceber no vídeo, eu não vou colocar o vídeo aqui, você vai, né, não vou fazer reate, nada, vou fazer reação de nada, vou falar sobre o fato. Você vai ver que na hora que o vigilante faz assim, ele vem. E nisso que ele vem, nenhum, o outro, né, saiu em direção ao carro, morreu com a arma no coldre. Ele não conseguiu tirar a arma do coldre. Infelizmente, isso custou a vida dele. Colegas, quem trabalha em escolta armada, né, a gente sabe que tem uma coisa, que eu sempre falo isso, né, não só em escolta armada, qualquer situação, qualquer lugar que você trabalha, existe um inimigo comum que nós temos, chamado rotina. Rotina, você cair na rotina e achar que nada vai acontecer. Então, arma, meu amigo, você desceu do carro, primeiro lugar, eu já saía com a doze pro lado de fora. Um tiro de doze que você tinha dado no cara ali, que tivesse dado ali no cara, ele tinha caído, né, você tinha derrubado ele, não teria acontecido aquilo tudo. Mas, tem empresa que não permite que o cara saia com a doze. E eu já vi empresa colocar o vigilante pra fazer escolta sem a doze. Bem, aqueles nossos colegas que estavam fazendo aquela escolta, é escolta de cigarro, e cigarro entra em bairro. Cara, o Brasil é um país que a gente paga muito caro, as pessoas acham que é só por causa da politicagem, né. Não, a gente paga caro porque é um país corrupto. Eu tenho um telefone aqui, é um iPhone, ele é muito caro no Brasil, porque o Brasil é o único lugar do mundo que você tem que pagar uma escolta armada pra escoltar o telefone, tá. Ele chegou, eu fazia escolta de celular, tinha vez que eu tinha que pernoitar porque o avião ainda ia chegar no aeroporto, já tinha que estar no aeroporto, esperando a carga de celular chegar. A gente fazia um trajeto pequeno do aeroporto até onde fazia a coleta dos celulares. Ali tem que ser um galpão com segurança privada armada e segurança eletrônica com câmeras e tudo mais. Então, isso faz com que o valor cada vez mais aumente. Contrapartida, pra nós da segurança privada, é bom porque tem mais emprego. Então, carga de cigarro é uma carga muito valiosa porque cigarro é uma moeda de troca rápida, né. Eu li o livro do doutor Drauzio Varela, né, do Carandiru, e na cadeia lá, cigarro era moeda, né, você trocava, né. Então, cigarro vende rápido, se eles vão na periferia, eles vendem rápido, mas o cara não queria nem roubar a carga de cigarro. Mas eu tô falando por que a escolta armada estava ali. Por causa do cigarro. Então, onde vende cigarro? Em tudo quanto é lugar, na boca mais podre que você imaginar, aqueles caras têm que acompanhar. Então, quando eu fazia a escolta armada, eu tinha essa preocupação. Eu saía pensando no pior. Eu pedi a Deus pra que eu pudesse voltar pra minha família, né. Eu já saía esperando o pior, porque se o melhor viesse, eu tava no lucro, tá. E fiquei muito triste, não fiz antes um vídeo falando sobre isso. Pensei em fazer uma live, porque eu tô na semana que eu tô fazendo exames, né. Acabei de chegar no exame agora. E muito lamentável quando dois colegas morrem, assim. É até difícil da gente fazer qualquer tipo de comentário. Mas pra você que trabalha com escolta armada, eu deixo esse recado. Não tenha medo de usar a sua arma. Não deixe ela coldreada, fechada. Desceu? Descordrei. Segura ela aqui. Fica na mão. A sua reação pode ser até menos rápido do que a ação do bandido. Mas na hora de você puxar, vai ser um saque rápido. Infelizmente, você viu que o nosso amigo, ele caiu, ele tombou. Então, meus amigos, você que trabalha com escolta armada, tome muito cuidado. Fique atento, né. Como eu disse, quem trabalha com escolta armada é muito vulnerável, porque ele tá na rua. Né, esses carros, eles não são blindados. Eles não são os melhores carros. Não são os que correm mais. Eu já tive que correr atrás de motorista que andava 140, 150, só chinelando. O cara usava droga a noite toda, com a carga leve, que era a carga de Rolex. E a gente tinha que correr atrás desses caras. A gente corria isso de acidente, né. E tem esses riscos aí, que geralmente é o que as pessoas mais esperam que aconteça, né. Que é a tentativa de assalto. Dessa vez, eles tentaram nem roubar a carga. Tentaram realmente roubar uma arma, né. Pra você ver a arma, cara, arma na mão desses bandidos aí, tem que ser um bandido muito pé de chinelo mesmo. Porque é uma piscada que consegue arma muito fácil, cara. Infelizmente, por causa de uma arma, né, de um trabalhador ali, o bandido foi ali tentar roubar, matou os nossos dois colegas. E ele veio a morrer também, mas infelizmente o mal já havia sido feito. Então, se você estiver trabalhando, se prepare pro pior. Porque se nada acontecer, você tá no lucro. Beleza, meu amigo? Não deixe sua arma apertada aqui, abotoada, quando você estiver parado, esperando o caminhão ser descarregado. Fique preparado. Então, não é uma semana que tá sendo fácil. Nós perdemos dois amigos aí. E que a gente possa refletir sobre a nossa profissão, sobre o risco que a gente corre todo dia, pra que a gente nunca possa cair na rotina, né. A gente lembrar que isso acontece e acontece muito. Às vezes você sai todo dia, todo dia você tá escalado pra carregar cigarro e nunca aconteceu nada. Inclusive, essas cargas de cigarro são as que tem mais acidente de assalto contra escolta armada. Sempre que tem, rola um vídeo aí, quando você vai ver, a maioria é de cigarro. Já vi depoimento de vigilante que trocou tiro, que tomou tiro, que deu tiro, que conseguiu evitar o roubo à mercadoria. E era de cigarro. Por quê? Porque você entra dentro da casa do bandido, né. Dentro onde ele mora ali, onde ele é cria, né. Quando você vê o cara falando que ele é cria, é porque ele é cria daquele lugar ali. Conhece tudo ali. Então, você entra dentro da casa dele, ele tá em casa. Então, tome muito cuidado. Escolta armada não é brincadeira. Você que tem o sonho de fazer escolta armada, É um dos locais na segurança privada, onde dá pra você ganhar mais dinheiro em alguns lugares. Sei que nem em todos os lugares. Mas é onde rola mais extra, onde o cara trabalha mais, cheira mais dinheiro, mas deixa, né, o suor dele lá e às vezes deixa até a vida. Então, é uma perda grande. Sinto muito, lamentava, mas que possamos fazer uma reflexão todo dia, quando a gente sair pra trabalhar e lembrar que esse risco a gente corre todo dia, tá. Nunca se esqueça que você trabalha armado e a sua arma também é desejada pela criminalidade. Então, nem sempre eles vão querer roubar aquilo que você tá ali pra proteger. Às vezes eles vão lá pra roubar aquilo que você usa pra proteger o bem que foi pago, né. Muitas vezes eles querem apenas a sua arma. Amente tem muito, não, esse vídeo aqui dessa semana é recente, mas você já viu o vídeo onde o cara chega, atira, mata o vigilante, pega a arma e vai embora. Não fala nada. Chega, atira, mata. Teve um vídeo que eu postei e eu tive que tirar porque o YouTube pediu pra me tirar ele, né. Eu fui chamado a atenção devido ao grande impacto que é. O vigilante tava falando sobre desvio de função. O vigilante tava no banco, em cima de um banquinho, né. Tava no posto dele, num posto qualquer. Ele subiu num banquinho e foi trocar a lâmpada. Nesse que ele tava trocando a lâmpada, o cara chegou, atirou nele, ele caiu, ele pegou a arma do cara e foi embora. Então, nem sempre aquilo que a gente tá pra tomar conta ali, né, que somos contratados pra tomar conta, que é o que o bandido quer. Muitas vezes ele vai lá pra pegar a sua arma. Então, que a gente possa tirar uma lição com essa triste situação que ocorreu. Que Deus abençoe as famílias desses nossos amigos aí que perderam suas vidas, ok? Meus amigos, você que tá passando por aqui, não conhece ainda o nosso canal, se inscreva. Clique no sininho pra receber as notificações. Na descrição do vídeo tem também material que você possa adquirir gratuitamente pra estudo e tem também os nossos cursos, beleza? Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui. A você deixa um forte abraço.